Mais três suspeitos de roubo foram mortos em confronto com a Polícia Militar de São Carlos ontem à noite. E na semana passada, outros quatro homens foram mortos pelos PMs também durante troca de tiros. Acompanhe a reportagem. Os três criminosos que morreram durante a troca de tiros com a polícia são Tales Felipe Góes, de 20 anos, Thierry Henrique, de 18, e Danilo Henrique de Jesus Nunes, de 22 anos. Todos com passagens pela polícia. De acordo com o boletim de ocorrência, eles estavam armados e tinham acabado de roubar um veículo na região da Avenida Getúlio Vargas, em São Carlos. A vítima chegava de carro quando foi abordada. Além do veículo, os três bandidos levaram também o celular, a carteira com R$ 50 e documentos da vítima. Após o roubo, os bandidos fugiram em direção à Avenida Getúlio Vargas. A polícia militar foi até a rodovia, no local onde havia informações de que carros roubados estavam sendo levados perto da Fazenda Santana. Lá, os PMs se depararam com um veículo roubado e começou a perseguição. Entre São Carlos e Ribeirão Bonito, os bandidos desceram do carro atirando contra os PMs. A polícia revidou e os suspeitos acabaram baleados e mortos no local. De acordo com os PMs, os suspeitos estavam armados com dois revólveres calibre .38 e uma pistola calibre .380, com dois carregadores. Em menos de uma semana, sete criminosos foram mortos pela polícia em São Carlos. Na semana passada, quatro homens também entraram em confronto com policiais militares e morreram. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia militar foi alertada por meio de uma denúncia anônima que os quatro suspeitos iriam assaltar uma propriedade rural. Viaturas se deslocaram até o local e cruzaram com um veículo branco na região da Avenida Getúlio Vargas. Houve perseguição pela rodovia Washington-Louis, que se estendeu até a entrada norte da UFSCar, já na rodovia SP-318. Em uma rotatória em frente à portaria da universidade, o bandido que dirigia o veículo perdeu o controle e entrou em uma mata. Os criminosos atiraram contra os PMs, os policiais revidaram e os quatro suspeitos acabaram baleados e mortos. Com eles, os policiais encontraram duas espingardas e dois revólveres. Um dos militares foi atingido no colete. A viatura também foi alvejada. Os dois casos estão sendo investigados pela polícia civil. É, sempre tem, né, quando há efeito morte aí, quando está o evento morte, a polícia civil sempre investiga e a própria polícia militar também. A questão é o seguinte, até falava com o comandante, com o coronel Jefferson, tenente coronel Jefferson, que é o comandante do 38º batalhão de polícia aí. A história é o seguinte, os policiais são preparados para isso, né. Vão lá, vão para render. Se o bandido vai, sai do carro, aponta uma arma para um policial ou começa a atirar, os policiais vão revidar. Só que os policiais treinam, os policiais são preparados, conforme eu disse. E aí, acontece o efeito morte. O que vem acontecendo é que essas quadrilhas têm agido muito aí na região de São Carlos e a polícia, pelo visto, está batendo firme aí, né.